Te agradeço Ó bondoso Deus Por ter me chamado Ao teu santo caminho Me livrastes da mão do inimigo E da beira do abismo O Senhor me tirou O teu sangue remiu minha vida Estava perdida Pobre e sem valor Com poder eu fui batizado Eu sou grato Ó Jesus amado Me dedicado Pra que este louvor Eu antes me via perdido Andando sem luz E sem direção Agora estou caminhando Alegre cantando Esta linda canção Porque encontrei um carinho Que me conduz A futura cião Em breve estarei Lá na glória Cantando dois anjos Uma nova canção Eu antes me via perdido Andando sem rumo E sem direção Agora estou caminhando Alegre cantando Alegre cantando Esta linda canção Porque encontrei um carinho Porque encontrei um carinho Que me conduz Para a glória Cantando dois anjos Uma nova canção Alegre cantando